Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Yeshua da cantora Fernanda Brum. Um tutorial esse aqui patrocinado pela Nayana Melo, lá de Engenheiro Coelho, São Paulo, interior de São Paulo. Um abraço, Nayana. Se você quiser também aí patrocinar o tutorial aqui no canal, me chama no WhatsApp 11957878951 e aí eu te falo certinho o que você tem que fazer para patrocinar o tutorial e ter o seu tutorial aqui no YouTube. Tá? Lembrando que pode mudar tom tranquilamente, tá? No tutorial patrocinado a gente não põe regra não, beleza? Bom, antes da gente continuar, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Link da cifra totalmente de graça para você baixar aí na descrição. Link da minha apostila de 50 louvores cifrados na descrição. Link dos meus cursos também para você se tornar meu aluno na descrição. Vamos lá, então? Bom, essa música aqui é bem tranquila de tocar, ok? Ela tem aqui praticamente quatro acordes na música inteira, tá? E a introdução são três acordes que é o Mi menor, Ré maior e o Dó maior, ok? Começa com esses três acordes, tá? E aí vai ter aqui essa introdução que eu acabei de tocar aqui que eu vou passar para vocês agora. Sobre o Mi menor, ó... Então vamos pegar, ó, faz o Mi... Só esse tempo do final aqui que é meio chato, né? Viu? Então vamos fazer devagarzinho, ó. Aí você cai no Ré aqui, ó. Repete a frase. Cai no Dó e faz. Tá vendo, ó? Beleza? Mais uma vez, tá? Vamos fazer devagar agora, ó. Ó. Ok, só essa aqui é a introdução, tá? Tá bem fácil de tocar e aí já entra na parte cantada. Vamos lá? Eu peguei essa música ainda agora, tá? Então não vai esperando que eu vou ser o super cantor não, hein? Vai ser a parte cantada, a primeira parte, Mi menor, quem é esse? Ré, que vem saltando sobre os montes. E Dó, tá? Aí segura o Dó de novo. Tá vendo que eu tô usando um piano com pad, né? Dó menor, né? Que Dó menor? Mi menor, quem é esse? Ré, que vem voando sobre as nuvens, ok? Aí, vamos dar uma pausa aqui. É com piano e pad, tá? Pra você ter esse efeito, né? Não vai ter jeito. Lembrando que esse piano, o link tá na descrição que eu tô usando, tá? Esse piano e esse pad, é a Classic Pianos, né? Então, vamos lá. Fazer oitavada aqui, ó. Vai ficar mais interessante. Você faz oitavada aqui, pra dar mais peso. E aqui, a mão direita, você toca aqui, ó. Quem é esse? Aí, faz um Ré aqui, ó. Tá vendo? Então, ó. Mi menor. Quem é esse? Aí, o Ré você vai fazer aqui, ó. Beleza? Com o dedinho aqui, fica fácil. Aí, na hora que ele cai no Dó, ele faz um Mi agudinho aqui. Tá vendo? Não é nada muito padronizado, não, tá? Pode ser. Tá vendo? É mais rápido, né? Então, ele faz. Cai no Dó, né? De novo, ó. Quem é esse? Que vem saltando sobre os montes. É esse arranjo aqui, tá? Aí, volta. Quem é esse? Tá vendo? Que vem voando sobre as nuvens. As nuvens. Beleza? Só passar esse adendo aqui, tá? Vamos voltar pra forma mais simples. Então, Mi menor. Quem é esse? Que vem saltando sobre os montes. Beleza? Se segurou o Dó de novo. Volta pro Mi menor. Quem é esse? Quem é esse? Que vem voando sobre as nuvens. Que vem voando sobre as nuvens. Dó de novo. Aí, agora vai ser. Mesma sequência. Mi menor. Ré e Dó, tá? Seus olhos são como chama de fogo. Seus cabelos são brancos como a neve. Em sua coxa está escrito. Ele é rei. Rei dos reis, ok? Pode fazer mais grave, tá? Seus olhos são como chama de fogo. Seus cabelos brancos como a neve. Cai no Dó. Em sua coxa está escrito. Ele é rei. Rei dos reis, tá? Não tem um dedilhado, tá? Até porque a piano impede, né? Mas, na dúvida, você vai, né? Tá vendo? Vai só batendo aqui, ó. Quando eu falo em tocar assim, não é pra bater com tudo, não. É pra ir na moralzinha, ó. Só encosta, ó. Tá? Três vezes isso aqui. Seus olhos são como chama de fogo. Tá vendo? Seus cabelos brancos como a neve. Em sua coxa está escrito que ele é rei. Rei dos reis, tá vendo? Nessa pegadinha aqui você vai tocar, tá? William, tem alguma dica? Claro que eu tenho, tá? Eu, né? Tocaria aqui, ó. Nem oitavado eu faria. Eu faria assim. Tá vendo? Tônica e quinta. E na direita só a terça, ó. Dá um efeito bem legal pro grave, ó. Aí daqui dá pra você fazer um Ré pra voltar, tá vendo? Não tem na música, tá? Mas dá pra fazer, ó. Fica bem legal, ó. Tá vendo? Pegado, ó. Aí dá pra você fazer, ó. Tá vendo? Aí as malandragens de tecladiça, tá vendo? Viu? Tá vendo? Viu? É uma apogiatura, tá? Beleza? Vamos continuar então, vamos para a próxima parte Isso aqui são três vezes, tá? Continuando, a próxima parte agora vai entrar um acorde a mais Vai fazer Vai sim, ó, Mi menor, Ré, beleza? Dó maior e um Lá menor Você só pode vir aqui, ó Beleza? E vamos criar, vamos de arranjo, né? Vamos lá, ó Aqui eu estou pegando o grave, tá? Terça de Mi, Mi 1, E 2, E 3, E 4, E Terça de Ré e Ré Tá, ó Então, ó No Mi menor é Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi No Ré é Fas, Temido e Ré Fas, Temido, Ré, Fas, Temido, Ré, Fas, Temido, Ré No Dó é Sol, Mi Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi E no Lá menor Você vai fazer Dó, Lá Beleza? Pode oitavar também Também fica bom, ó Aqui, ó Ao invés de fazer aqui Se a gente oitava dá pra fazer aqui, ó Quer ver, ó Tá vendo? Pra não ficar mais legal, ó Tá? Mas aí tem que tá mais pra cima Tem que tá mais agudo, tá? Ó, de novo, devagarzinho, ó 3, E 4, E 1, E 2, E 3, E 4, E 1, E 2, E 3, E 4, E 1, E 2, E 3, E 3, E 4, E Beleza? Então essa é uma opção, tá? Pra fazer essa parte do Yeshua A outra opção seria vir com tudo mesmo Aí você é oitava, ó 1, E 2, E 3, E 4, E 1, E 2, E 3, E 4, E 1, E 2, E 2, E 3, E 4, E E o Lá menor fechadinho aqui, ó Lá Beleza? Dei várias opções aí, hein? Vamos seguir a música então agora Agora vai vir a próxima parte que é Rasga o céu e vem, tá? Aqui É bom vir com bastante peso, tá? Então você pode fazer no grave ou aberto Faz Rasga o céu e vem Tua igreja te adora Rasga o céu e vem O Messias esperado Para o céu Aqui você pode vir com essa ideia assim, ó, tá? Mas no começo é 1, 2, 3, E 4, E Tá vendo? Então, ó 1, E 2, E 3, E 4 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 Beleza? Então vamos lá, ó Rasga o céu e vem Tua igreja Mi menor, né? Tiago Rasga o céu e vem Ré, tá? O Messias esperado Ró Rasga o céu e vem Rasga o céu e vem Nós cantamos Maranata Jésio Sai daqui Sobe assim Sobinho desse aqui Essa é a parte aqui Do Rasga o céu e vem Que é 3 vezes E aí agora vai vir A próxima parte Aí depois que você fez Essa parte aqui Rasga o céu e vem Sua igreja de Tiago Rasga o céu e vem Missias esperado Rasga o céu e vem Nós cantamos Maranata Jesus Não sei muito bem cantar, tá? Aí depois Vai vir a outra parte Aqui nos mesmos acordes Que vai ser Mi menor, né? Ó Desejado da minha alma A tua igreja te aguarda Maranata, tá? Então é a mesma coisa Mi menor 1, 2, 3, 4 Aqui é bem calminho mesmo, tá? 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vai fazer isso aqui Devagarzinho Depois volta pro Rasga o céu e vem E aí vai vir uma passagem Que eu acho que é bem legal aqui na música Que eles vão emendar aqui Com um trechinho da música Alfa e Ômega, tá? Eu vou passar pra vocês aqui agora Aí vem a ministração São os mesmos quatro acordes Mi menor Quatro tempos Ré Quatro tempos Dó Quatro tempos Lá menor, né? Aí você vai fazer Cai no Lá menor De novo E aí uma hora ele faz um negócio Acho que é aqui, né? Aqui ó Aqui é ó Dó Dó Ré Dó Mi Ré Sol Fá Tênido Lá Sol Aí entra na melodia de novo Tá vendo? É Eu acho que não É Aí de novo Aí o que que acontece Quando entrar cantando Alfa Aí você para de fazer a melodia Aí você para de fazer a melodia Então você faz, né? Aí na hora que você cantar as caem no Lá menor Aí entrou a voz Você para de fazer a melodia, né? Ó Alfa Ômega Cristo Mara Beleza? É isso aí Aí termina É Acaba aqui Tá? Mi menor E canta essa frase Beleza? É a música relativamente fácil de tocar Eu acredito que vocês não vão ter dificuldades Tá? Lembre-se Se quiser se tornar aluno Link na descrição Tá? O link da minha nova apostila Com 50 louvores cifrados Tá? É uma apostila bem diferenciada aí Tá na descrição Em breve Tá saindo o volume 2 Tá? São outras músicas É uma outra apostila Com mais 50 louvores aí Quando sair eu aviso vocês Beleza? Um abraço para todos vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um abraço Nayana Espero que ajude você aí A tocar essa música aí E depois me manda o resultado Tá bom? Deus abençoe Gente Gente